E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma questão da prova do Saresp, essa de 2010. Eduardo comprou uma máquina fotográfica e já pagou 50% do valor total. Ele ainda deve R$140,00. Qual o preço total da máquina de Eduardo? Vamos extrair as informações. Ele deve R$140,00 e a máquina já foi paga 50% do valor. Então ele deve a outra metade, porque 50%, pessoal, é a metade. Então ele já pagou metade e deve R$140,00. Se metade é R$140,00, a gente pode, então, multiplicar R$140,00 por 2,00, porque eu terei duas metades. Logo, ele deve R$280,00, que está na alternativa A. Mas tem um outro jeitinho que a gente pode fazer essa questão, turma. Eu sei que a máquina vale um valor. Eu ainda não conheço esse valor. Então eu posso dizer que esse valor é X. Então X será igual a R$140,00, que é o que faltou para pagar, mais o tanto que o Eduardo pagou. E eu sei que o Eduardo pagou metade do valor da máquina, 50%. Então eu sei que o Eduardo pagou X sobre 2, metade do valor. Então, pessoal, notem que a gente acabou de fazer uma equação de primeiro grau apenas com essa simples questão. Na resolução, a gente vai fazer o MMC. O MMC será 2, porque eu tenho apenas o 2 como denominador diferente, tá bom? Os outros, os demais, são 1. E aí nós vamos fazer agora a incorporação do MMC. Vejam lá, turma. A gente vai colocar todas as frações e colocaremos os novos valores de denominadores. E aí nós vamos para cada uma das frações e nós iremos fazer divisões e multiplicações. A primeira coisa que a gente faz, nós vamos dividir o denominador novo pelo antigo. Então, 2 dividido por 1 dá 2. O resultado é 2. E aí, esse valor que deu, eu multiplico o numerador. 2 vezes X, 2X. Mesma coisa eu vou fazer aqui no 140. Nós iremos pegar, dividir. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 140, 280. E no último, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1, 1 vezes X, X. Como a gente tem agora denominadores idênticos dos dois lados sinal do igual, a gente pode cortar todos eles. E a gente vai estar com uma equação do primeiro grau sem nenhuma fração. 2X igual a 280 mais X. Se vocês perceberem aqui, pessoal, está simples em a gente fazer. Por quê? A gente vai aqui acrescentar menos X nos dois lados do sinal de igual. Notem que nesse tipo de pergunta é como se eu estivesse passando o X para lá. Então, eu tenho algumas correções que vocês vão ver da gente. Porque eu falo, ah, turma, passa o X para lá ou passa o número para cá. Então, a gente tem essa jogadinha. É que, na verdade, a gente está numa balança acrescentando ou tirando algum elemento dos dois lados sinal de igual. Pois assim, a gente permanece com a igualdade. Então, notem. A gente, na verdade, vai fazer isso aqui. 2X. Eu vou copiar o que já estava. E aí, eu vou acrescentar para vocês o negativo. Menos X. Menos X. Fazendo a resolução aqui, mais com menos, anula. E aqui, eu tenho 2X menos X. Então, turma, portanto, X igual a 280. Foi isso que a gente acabou de fazer. A alternativa A já foi dada. Então, eu queria mostrar para vocês duas maneiras. Eu tenho a maneira que foi bem simplesinha. Poxa, se eu já paguei metade, só falta outra metade. E o que faltou foi 140. Mas, eu também queria mostrar para vocês que é possível montar uma equação. E em cima dessa equação, a gente consegue resolver. Qual a vantagem de montar a equação, turma? Qualquer tipo de pergunta, eu conseguirei utilizá-la. Mas, essa noção que a gente teve rapidinha, de falar da metade, nem todas as perguntas será possível. Porque, às vezes, ele pode dar, por exemplo, 35%, 15%, 17%. Ele dá uma porcentagem que eu não tenho um múltiplo de 10. E acaba ficando mais difícil para a gente poder resolver. Mas, aqui a gente terminou mais essa questão. Obrigado por assistirem. Aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.